Como é sabido, os adjetivos e advérbios podem receber graus comparativo ou superlativo. Vimos anteriormente também, né? Não há questão. A frase abaixo em que ocorre a gradação de um advérbio é a gradação de um advérbio, é o grau do advérbio, tá? Ela canta alto quando toma banho. Ela canta alto quando toma banho. Ela canta muito alto. Ela canta altíssimo. Ela canta altíssima? Não, ela canta altíssimo. Ela canta alta? Não, ela canta alto. Ah, ferrou. Então, nesse caso aqui, alto é um advérbio. Bem, é um outro advérbio que intensifica este advérbio alto. Concorda comigo? Opa, então há a gradação de um advérbio aí. Gostei. Agora, olha só a alternativa B. Agora é advérbio de tempo. Ele agora está muito forte. Aqui, terror, o muito também é gradação. Mas, olha só. O muito, ele intensifica o adjetivo forte. Adjetivo. Então, houve uma gradação de adjetivo. Aqui, na alternativa A, houve gradação do advérbio. Então, bem é um advérbio de intensidade, neste contexto aqui. E ele fez a gradação do advérbio alto. Já forte adjetivo. Então, na nossa aula de adjetivo, você percebeu. A gradação do adjetivo. Muito forte. Bem forte. Superlativo. Que extraordinariamente amável é sua secretária. Amável é adjetivo. Muito amável. Gradação do adjetivo. É o adjetivo superlativo. Muito amável. Bem amável. Então, não é de advérbio. Caminhou. Muito tempo. Bastante tempo. Veja. Tempo é substantivo. E o bastante, nem é de advérbio é. O bastante é pronome. Bastantes tempos, bastantes horas, bastante tempo. Muitos tempos, muitas horas. Por isso, aqui é um pronome indefinido. Não saiu daqui muito convencido. Ele saiu convencido. Aqui, nós trabalhamos na nossa aula de sintaxe de oração, em que há o predicado verbo nominal. Ele saiu e estava convencido. Eles saíram convencidos. Então, convencido é o predicativo do sujeito dentro de um predicado verbo nominal. E aí, o muito é um advérbio, sim, mas convencido é um adjetivo. Então, nós temos um adjetivo superlativo aqui. Adjetivo superlativo na B. Adjetivo superlativo na C. Adjetivo superlativo na E. E nós temos aqui na letra D somente um pronome indefinido com o seu substantivo, só. Mas a gradação do advérbio, né, olha. Então, aqui nós temos a alternativa A. É ela que a gente tem que marcar.